Pessoal, beleza? Isaías da Box Golzinho G7 1.03 cilindros Luz de ejeção acesa O carro traz um problema aí galera De ponto de correia Foi trocada a correia desse carro Provavelmente deixaram fora de ponto Veja aí Carrinho com 244.269 Vamos pro computador Só que não 401.693 Vou mostrar pra você aí A falha desse carro galera Esse carro tem uma falha Tá lendo a memória de avaria Veja aí Banco 1, sensor de posição do eixo Manivela Pra que isso aqui se refere A questão do ponto Tá galera P0016 Sincronizo E tem também aqui ó Sistema de Fuga do sistema de admissão Provavelmente esse carro vai estar também Com diafragma lá Do antichama Do antichama furado Beleza Então tem dois BOzinhos aí Pra ser corrigido E tem ainda A questão Da quilometragem aí Que tem pelo menos 150 mil a mais Do que o que foi passado Pro cliente Beleza Dá moral pra nós Se inscreve no canal da Box Compartilhe nosso conteúdo E like nossos vídeos Tamo junto Um abraço E aí E aí